Já tem artista tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mabel, conta aí, vai. Quem já tomou? Eles estão vibrando. Não só eles, como todos os idosos, né? Que esse mês agora de fevereiro, são os idosos de 75 até pra cima de 90 que vão poder tomar. Então essa primeira semana, o pessoal de 90 anos, os idosos de 90, pra cima. Quem já tomou? O Lima Duarte, a Elza Soares e a Fernanda Montenegro. O Lima, ele até comemorou, tá? Ele comentou da tristeza que foi esse período de confinamento que foi, né? Teve gente que não pôs o pé na rua. E muitos desses idosos realmente não puseram. Então, e ele exaltou a ciência, né? Dizendo que ela venceu. E nós temos realmente que tomar a vacina, porque se você pega, ela faz com que você não sofra tanto, né? Se você não toma a vacina. Então, é muito importante pra que todos tomem. A Elza, ele tem 90 anos. Já a Elza Soares com 90 também. Ela postou uma foto nas redes sociais dela segurando a bandeira do Brasil. E também estava lá, vibrando pela oportunidade dela que ela tá tendo de tomar a vacina. Ela tá com quantos anos ela já tem? 90. Com essa cara assim, bonita? Não parece, né? Não parece. Não tô acreditando. 90 anos! Não parece. Nem imaginava que ela tinha 90 anos. Eu também não. E já a Fernanda Montenegro, com 91, tá? Ela agradeceu os pesquisadores, os profissionais da saúde, os fabricantes da vacina e a Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo que estão fazendo por todos lá, né? E logo mais, todos nós estaremos tendo a oportunidade de poder tomar essa vacina. Bom, a gente acredita que até março, final de março, todo mundo já esteja vacinado. Ai, sim. Tomara, né? Tomara, claro. Chega de sofrimento, de perder pessoas queridas e muitas pessoas que acabam... Eu conheço pessoas que estão se cuidando, não colocam o pé na rua e mesmo assim acabaram pegando. Pegaram. Você tá vendo? Morreram. Meu Deus do céu. É triste. É lamentável. A gente tem um vídeo da Fernanda no momento em que ela tomava a vacina e a gente vai mostrar pra vocês agora. A Fernanda Montenegro, ela tá com 91 anos. Isso, 91. 91 anos. Quantos são esses artistas? Quanto contribuíram pra história, pra teledramaturgia do país, hein? Nossa, muito, muito. A gente assiste aos filmes, às novelas que eles fizeram desde jovens e são eles que fazem a gente continuar. Porque eu sempre fui apaixonada por novela, por filmes. Então, assim, você assiste um filme que já tinha passado há um tempo atrás ou uma novela antiga, você volta no tempo com uma música, uma imagem. Ai, os jovens, aí você fala, pô, a época que eu era jovem também. Não que eu seja tão velhinha assim, né? Mas é isso, a gente relembra, é muito bom. Jovenzinha. Jovenzinha.